Existem malandragens, mano, que você pode usar na área da barbearia, tá ligado? Que, mano, ajuda pra caramba, tá ligado? Só que você tem que ser aquele cara mais ligeiro, você tem que ter um certo tipo de experiência pra usar esse tipo de malandragem, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Malandragens que podem te ajudar na área da barbearia, tá ligado? Qual que é esses daí, China? Nossa, parece até um palavrão, parece até maldoso, né, malandragem. Mas tá ligado que malandro é malandro e mané é mané, né? O cara tem que ser meio malandro, até na área da edição também, né, China? O cara tem que ser meio malandro, o cara, tipo, tem que saber que se ele fizer determinadas coisas ali na hora da edição, vai dar determinado tipo de problema, e pra contornar isso, ele tem que fazer esse tipo de, outros tipos de coisa, tá ligado? Tipo, ah, se você fizer isso, você não vai passar por esse tipo de problema. Então, isso é uma malandragem que você sabe, tá ligado? Malandragem, na verdade, é isso. É que quando o cara fala malandragem hoje em dia, é como se fosse filha da putagem, tá ligado? Como se estivesse passando a perna em alguém, o pessoal associa dessa forma, mas não. Malandragem é tipo você saber dar a volta ali numa situação que poderia ser ruim pra você, saca? É você ser ligeiro, é tipo isso, fechou? Então, vamos lá. Mano, a primeira malandragem, China, tá ligado? Que pode te ajudar na área da barbearia, é você entender os tipos de cabelo e as limitações que ele tem, tá ligado? Ó, imagina que é o seguinte, imagina que um corte de cabelo bem feito, ele tem um determinado padrão, tá ligado, China? É tipo isso. As pessoas olham, tipo, ah, esse corte aqui ficou bonito e tudo mais, mas tipo assim, ele tem um padrão. É uma conexão bem feita, tá ligado? Uma graduação ali de cima pra baixo, bem feita, independente se você vai fazer um degradê na zero, na gilete, mas tem que ficar uma graduação bacana, tá ligado? Então tem que ficar bem uniforme ali. E pra ficar bem uniforme, você tem que entender o que é um corte bem feito, sabe? É tipo um padrão, você vai entender que é isso, é um padrão. E aí o que acontece? Tem determinados tipos de cabelo que pra chegar nesse padrão, é complicado, porque o cabelo não te ajuda. Tipo um cabelo afro mesmo. Então, pra você chegar num determinado tipo de padrão, você tem que respeitar algumas coisas, porque ele vai ficar uns buraquinhos ali de falhas naturais. Um cabelo cacheado, por exemplo, até você entender que o cabelo cacheado, tipo, tem partes que não dá pra ficar certinho no degradê, porque ele vai vir ondulando. Às vezes pode ficar pra cima. Você vai demorar. Então, você entender o tipo de cabelo e as limitações, é uma malandragem que você só vai adquirir com experiência. Você vai tentar chegar nesse padrão de corte bem feito, saca? É uma feita de um cara ter o cabelo cacheado e falar assim, mas não quero fazer um degradê alto. Aí você vai falar pro degradê alto, pra ele ser bem feito, é dessa forma. Mas nesse cabelo aqui, eu acho que eu vou atingir no máximo isso aqui. Como que eu vou atingir isso aqui? É fazendo dessa forma. É mais ou menos isso. E aí, tipo, você vai tentar alcançar aquele padrão que é um corte bem feito. E, tipo, usando as características do cabelo, tipo, a seu favor. Com o cabelo afro, o que é que eu faço? Eu pego, faço a marcação, faço o disfarce usando a zero alta ali, tá ligado? Pra cima. Depois eu dou uma quebrada ali no combo pente mais máquina, mas eu não tiro totalmente. Porque eu sei que se eu tirar totalmente ali, quando eu for lavar, que eu voltar, vai ficar várias falhas. Então, o que eu faço? Eu dou só uma quebrada pra tirar aquela graduação, lavo o cabelo, depois eu estico, puxo pra baixo e aí vai mostrar. Onde tá tudo errado ali. Então, o cabelo afro, eu faço isso. No cabelo liso, já é diferente. Já dá pra você finalizar o degradê todinho. Depois você só vem fazendo a limpeza. Então, esse tipo de malandragem, você só vai adquirir com o tempo. Esse é o primeiro tipo de malandragem, tá ligado? Que você vai adquirir com a experiência, tá ligado? Uma malandragem que pode te ajudar na área da barbearia. É você entender os tipos de cabelo e suas limitações, fechou? Mano, a segunda malandragem que pode te ajudar muito, tá ligado? É você sempre deixar o cabelo mais alto do que o cliente pede, China. Tá ligado? Isso daí, né? A margem de erro. A margem de erro. A margem de erro, exato. Mano, nem sempre a pessoa sabe o que quer, tá ligado? É pico que você pega pelos cabeleireiros femininos, tá ligado? As pessoas, as mulheres, tipo, geralmente ela pede uma altura e eles falam assim pra você deixar um pouco a mais. Porque as pessoas nem sempre sabem o que quer. Então, imagina que a pessoa chega e pede a 3 em cima. E você passa a 3, muitas das vezes a 3 é baixa. Porque ela não entende de cabelo igual o barbeiro entende. Ela não entende de cabelo igual você. Então, automaticamente, você tem que ter essa malandragem. Ah, eu quero fazer um degradê médio. Você começa o degradê um pouco mais baixo, saca? Eu quero fazer um degradê alto. Começa o degradê médio. Ah, eu quero deixar 4 dedinhos em cima. Deixa 5. Aí, o que você faz? Pergunta. E aí, tá bom, aqui? O que você acha? Aí, a pessoa vai, não, ficou da hora. Então, beleza. É aquilo ali, ó. Você imaginou a zona de erro, tá ligado, Tina? A margem de erro. Você tá pensando na margem de erro ali, mano. E automaticamente, isso evita que você cometa certo tipo de erro. Às vezes, até você mesmo pode cometer certo tipo de erro. E essa margem de erro vai ajudar você de deixar o corte da hora pro seu cliente, tá ligado? Então, mano, isso é uma malandragem que vai te ajudar pra caramba também na área da barbearia, tá ligado, Tina? Tem essas fitas também na área da edição, Tina? Tem, tem de ângulos, ângulos. Sim. A gente vai filmar, eu preciso de um ângulo bem fechado. Eu filme ele um pouco mais aberto, porque se alguma coisa estiver torta ou se tiver faltando elementos ali, eu consigo já... Depois só dá uma viradinha, só chegar mais próximo, né? Aproximar... Aí, isso aí é pique margem de erro, né? Você já tá pensando na margem de erro, tá ligado? Então, é mais ou menos a mesma ideia, ó. Margem de erro, tá ligado? Sempre deixe maior do que o seu cliente pede, fechou? Mano, a terceira coisa, tá ligado? É uma dica tipo muito simples, tá ligado? Mano, é muito básico. Mas, ó, sempre use técnicas, tá ligado? E equipamentos que você já tá acostumado, tá ligado? Isso aí é uma malandragem também, Tina, tá ligado? Se o cara for ligeiro, o cara tá ligado que isso vai ajudar pra caramba. Não adianta você pegar e ver fulano usando certo tipo de equipamento e você querer usar o mesmo tipo de equipamento que ele, sendo que você tá acostumado com o seu tipo de equipamento. E não adianta você ver fulano fazendo certo tipo de técnicas e você tentar fazer as mesmas técnicas que ele tá fazendo porque você achou bonito, sendo que você tá acostumado com essas técnicas aqui. Se você for aprender, beleza, coloca em prática ali nos determinados momentos ali de... Que você, tipo, vá, eu quero praticar isso daqui agora, fechou? Mas, você ficar tentando fazer, tá ligado? É... nos seus cortes aí, no seu dia a dia, desde que você, tipo, não tenha pretensão de aprender pra usar aqui em alguma coisa, automaticamente não faz sentido, tá ligado? Porque, tipo assim, imagina que você vai fazer um corte, aí, tipo, aquele corte ali já é complicado pra você e você usa outro tipo de técnica. Mano, você vai ficar mocota no corte, provavelmente você vai acabar errando, você vai se perder, você não vai ter um passo a passo, tá ligado? Então, isso é um tipo de malandragem. Você, se você vai treinar, treina num cabelo que, tipo, você já tem uma noção, que é mais fácil pra você, porque se você pegar naquele cabelo, depois você já vai pegar dicas que você vai levar pra outros, tá ligado? Como se fosse isso, tá ligado, Tina? Usa técnicas, tá ligado? E usa equipamentos que você já tá acostumado, tá ligado? É porque na edição também deve ter uns bagulho assim, né, Tina? Mas modifica, mas modifica de equipamento pra... Mano, modifica, mano, tá ligado? Ó, pra você ter ideia, às vezes a gente tá cortando o cabelo com a máquina aqui que já tem uma ocota, e a gente tá se acostumando com a lâmina dela, saca? E aí, o que acontece? Quando a gente troca a lâmina ou a gente amola aquela lâmina que a gente vai usar de novo, a gente, tipo, mano, tem que se acostumar de novo, tá ligado? Porque ela acaba tirando mais. Ela acaba tirando mais, Ela acaba, você passa aqui na região que antes não tirava tanto, você tinha que passar umas duas vezes, agora você passa uma vez só e já tira, tá ligado? Então, tipo, você tem que se reacostumar com a máquina. Só pra trocar a lâmina. O peso também... O peso da máquina, porra. Eu gosto da Magic Clip, a Magic Clip é levinha. Você vai pegar uma outra, sei lá, a Legend, tá ligado? Da UAU também. Você passa assim, você é leco bagulho. Quando você pega aquela máquina, parece que tem uns 50kg, cara aí. É pesada pra caralho, mano. É diferente, cara aí. Tem tudo isso. Na área da edição tem essas palavras também? Tipo de você, é... Programas, programas novos. Eu vou querer fazer um trabalho que eu já tô fazendo. Em outro software. Sim. Aprendendo o que eu não conheço. Então, eu vou aprender do início. Eu vou ficar lá muito tempo pra até achar onde que corta, onde que tem um efeito tal. É... Todas as ferramentas dentro do... Porque cada software é... É diferente do... É diferente, é diferente. As cores, onde que eu mexo. Então, trocar também, é a mesma coisa. Tá vendo? Então, trocar de técnica é a mesma fita que trocar de programa. É como se fosse isso, né, China? Bom, então, primeiramente, você tem que entender que é o seguinte, ó. Se você vai trocar de técnica, Você tem que praticar antes, tá ligado? Tipo assim, beleza. Você vai fazendo a sua barbeira. E você tem que estar ciente que aquilo ali vai te atrapalhar. Aquilo ali vai levar um tempo, beleza? Então, mano. Isso é outra malandragem, ó. Você usar a técnica que você já tá acostumado. E usar os equipamentos que você já tá acostumado, tá ligado? Mano, se você tem algum outro tipo, tá ligado? De malandragem aí que ajuda pra calar nos barbeiros. Deixa aqui nos comentários, tá ligado? Mano, você é louco. Esse daqui, você deixa nos comentários. Mano, lê os comentários aí, já pega várias visões, cara. Daquele jeitão. Se você gostou do vídeo, joga de bicudo no like, Põe a nossa atenção o máximo possível de pessoas. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, Ativa a notificação, porque a polêmica é um conteúdo insano, caralho, tá ligado? Sempre eu tô trazendo um conteúdo insanamente insano. Segue nós nas nossas redes sociais, A minha agra no Black Red, do Zap, Arquivo Controlado, sempre o conteúdo brabão, né não, China? E tamo junto e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.